Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduard, eu sou professor de Física e hoje a gente vai resolver a questão número 10 da prova do ITA de 2021, primeira fase. No experimento da fenda dupla de Young, suponha que a separação entre as fendas seja de 16 micrômetros. Um feixe de luz de comprimento de onda 500 nanômetros atinge as fendas e produz um padrão de interferência. Quantos máximos haverá na faixa angular de menos 30 a 30 graus? Então vamos lá, é uma fenda dupla e os máximos são dados pela expressão A vezes seno teta igual a, vou chamar de N vezes lâmina, onde N é um número inteiro. Como a gente quer entre menos 30 e 30 graus, se a gente aplica a função seno dos dois lados, né? Nós queremos que o seno esteja entre menos meio e meio. Só que o seno de teta, repara, vale N lâmina sobre A. Então, menos meio é menor ou igual a N lâmina sobre A, menor ou igual a meio. Aí o que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal, nós vamos passar o A multiplicando e o lâmina dividindo dos dois lados, tá? Ou melhor, dos três lados, vamos chamar assim, porque aqui, ó, corta e aí você fica com intervalos de valores do N, tá bom? Então vamos só fazer essa conta aqui separado. A sobre lâmina, o A vale 16 micrômetros, então 10 a menos 6, e o A vale 500 nanômetros, né? Nano, 10 a menos 9. Então isso vai dar 16 vezes esse menos 9 que sobe mais 9, então fica 10 ao cubo sobre 500. 10 ao cubo é 1.000 sobre 500 vai dar 2, né? Então isso é 32. menos 32. Ou seja, o nosso valor de N está entre menos 32 sobre 2, menor ou igual a N, menor ou igual a 32 sobre 2. Então isso vai dar entre menos 16 e 16. Não se esqueçam, pessoal, que tem um zero aqui no meio, tá? Então os valores possíveis possíveis de N são menos 16, menos 15, menos 14, blá, 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 0, 1, 2, 3, né? 15 e 16. E aqui você tem 33 números. E isso daqui como resposta na letra E.